Olá, olá, vocês já viram quem está aqui? Zé, você quer dar um oi para todo mundo antes de a gente começar? Gente, bom dia! Um domingo com muitas bênçãos para todos nós. Nós estamos chegando na reta final. E temos sido todos abençoados. Esperamos que Deus continue a derramar muitas bênçãos para a gente. Não só até o dia das eleições, mas depois também, para todos nós. E alertar a todo mundo que vocês sabem a nossa campanha, a campanha do amor, da fraternidade, das propostas. Nós não vamos entrar num jogo sujo que ele já vem tentando nos atrair desde a pré-campanha. E nós temos observado que esse foi o caminho acertado que todos nós escolhemos. A união, o amor, a confraternização. Pessoas das mais diversas localidades de Cabo Frio, das mais diversas camadas sociais, se juntaram nesse objetivo, pensando na cidade, pensando em Cabo Frio, pensando na nossa gente, nas nossas crianças, nos nossos jovens. Então, eles não vão nos distrair, nos desviar desse caminho há sete dias das eleições. Depois nós vamos ter que ter um trabalho extraordinário, que é unir a família Cabo Friense. Nós não temos inimigos. São nossos parentes, às vezes, que não estão conosco. São nossos amigos fraternos. São pessoas da nossa igreja, do nosso trabalho, da nossa convivência, que escolheram ficar com outras candidaturas. E nós temos que respeitá-los. Nós, para sermos respeitados, temos que respeitar as pessoas que pensam diferente da gente. Então, eu queria muito pedir a vocês, vocês que estão nesse clima extraordinário, pro alto essa campanha, bonita, as crianças. Eu nunca vi, olha que eu já fui candidato em muitas outras ocasiões, mas as crianças, principalmente, aderindo, cantando a musiquinha, pedindo aos pais. Ontem eu fui à noite, lá no lago São Benedito, e uma mãe falou, Zé, manda uma mensagem pra minha filha, porque ela fica assim, mãe, você vai votar no Zé, né mãe? Você vai votar no Zé, né mãe? Eu vou com você, pra ver se você vai votar no Zé. Então, é uma coisa extraordinária. Então, depende de nós que esse clima de amor, de confraternização, perdure. Então, não vamos aceitar provocação, vamos agredir. No dia das eleições, então, o que eles devem estar tramando, né, pra poder criar um clima. Olha, essa semana, não sei se eu já contei pra vocês, mas já contei em alguma ocasião. Então, essa semana, no início da semana, na segunda-feira, eu caminhando por uma das ruas de Cabo Frio, não tava nem com a turma da bandeira, eu tava sozinho, fui pagar uma conta no banco, aí chegou uma pessoa pra mim e falou, você Zé Bonifácio? Eu falei, sou, por quê? Rapaz, que bom ver você aqui, assim, todo animado. Acabei de encontrar com um cara que vota numa outra candidatura, e disse que você estava morrendo no Hospital São Isabel. Vocês vejam o que a maldade de certas pessoas fazem, né? Que a gente vai, não me diz, vai, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a 10 horas, enfim, Deus é que sabe, não é isso? Então, vamos entregar na mão de Deus, a gente já entregou desde o início, vamos entregar na mão de Deus, e esse finalzinho da nossa campanha, e que Deus nos abençoe, até a vitória! Aplausos